Posso garantir a vocês que eu cobrir o tsunami do Japão É uma cena pior do que foi visto no tsunami no Japão Pior Rapaz Porque no Japão não foi uma área tão gigantesca quanto as afetadas Nós estamos falando de um estado que está 70% afetado 70% dos municípios do Rio Grande do Sul estão afetados Rapaz E peço para que você junto conosco peça a Deus, ore a Deus Para que o que está sendo mostrado agora não se reflita no que está passando na nossa cabeça É muito mais assustador do que eu imaginava Confesso a vocês que de todas as imagens que nós vimos até agora Nós vimos alguns resgates sendo feitos em telhados Pensávamos nós que eram áreas extremamente isoladas É o de tsunami mesmo Dez famílias isoladas nessa situação Só que agora o que nós estamos percebendo É que áreas completamente interioranas do Rio Grande do Sul Foram tomados por uma força de água Que nem as autoridades brasileiras estão chegando Pode perceber, isso daí não é imagem gravada Isso é imagem ao vivo O que nós estamos mostrando agora para o Brasil É uma área onde nem resgate tem É, lamentável, lamentável mesmo